Hoje, eu estou a caminho do Crocosian para me encontrar com o Wes e fazer o primeiro teste com o Bosco, o grande e feroz crocodilo. Vai ser emocionante. Tudo isso nos leva à grande apresentação que faremos no Crocosian. Eu estou muito animado, mas mais nervoso, para ser honesto. Tudo bem, Robert? Transferimos o Bosco do antigo recinto para o Crocosian. A diferença é que aqui a água é translúcida. Vamos poder ver o que ele faz. É um momento decisivo para o Bosco. Esse é um território completamente novo para ele. Por isso, precisamos que ele estabeleça essa nova área como o espaço dele, para que ele fique à vontade. Se por algum motivo ele começar a surtar ou ficar muito tímido, não tem como fazermos a apresentação. Isso seria muito frustrante, porque ele é um exemplo incrível da espécie dele. E seria o melhor crocodilo possível para poder ensinar as pessoas sobre esses dinossauros dos dias de hoje. Vamos tentar aqui, né? É. Ah, ele está em ótima posição. Pode abrir o portão, tá? Ah, ele vai sair, eu espero. Legal, vamos passar para aquele lado. Tá. Ele vai sair com tudo, se sair. Então, fiquem todos ligados, tá bom? É. Eu estou com comida, olha. O balde está aqui. Vem, grandalha. Muito bem, vem para cá. Vem. Vem cá. Vem cá, grandalha. Enquanto o Wes vai guiando ele pelo canal, eu tenho a oportunidade de ver como o Bosco age. Já que é a primeira vez que ele entra nesse ambiente novo. Ele não parou. Parece bem confiante. Pronto, me dá um pouco de espaço agora. Vou recuar um pouco. Preciso de espaço, fica de olho nele, tá? É muito impressionante. É muito impressionante. Muito raramente se vê um crocodilo tão confiante. Muito bom, vamos. Enganamento. Isso é incrível. Não é demais. Super confiante, nem parou na saída. Isso é incrível. Ele tem uns dentes e tanto. Incrível. Acho que ele gosta de você, Robert. Você quer que a gente se afaste? Sem movimentos bruscos. Tá, vamos recuar bem devagar. Bem devagar. Nós conseguimos fazer o Bosco entrar no Crocosium nesse primeiro treinamento. Não foi demais? Que legal. Essa foi a melhor primeira entrada de um crocodilo que eu já vi. Na hora da apresentação, ele vai ter que atacar em três pontos diferentes, incluindo uma investida na beira d'água e um salto pra poder pegar a comida. Só que com um crocodilo explosivo como o Bosco, tudo pode acontecer. Grande dia. Eu vou finalmente ver a Claire na sua última avaliação geral, pra determinar se ela tá pronta pra ser solta de novo na natureza com o seu lindo filhote, o Nigel. Queremos ter certeza de que ela tá 100% saudável e feliz antes de a devolvermos à natureza. Oi, querida. Você tá indo muito bem, amor. Que bom que tá se sentindo melhor depois da cirurgia. Hoje é um grande dia pra nossa linda mamãe, a Claire, e o pequeno Nigel. Você acha que eles vão poder ser soltos hoje? Só estou fazendo uma última checagem pra ter certeza de que a saúde dela melhorou bastante, porque a cirurgia no olho foi um grande desafio pra ela. É impressionante que ela tenha chegado com o pior caso de clamídia que já vi no olho de um koala. E ainda conseguiu manter o filhote em ótimas condições. Ela fez um trabalho incrível com ele. Ele sempre esteve bem saudável. Ele nunca teve clamídia, então ela é uma mãe incrível. Eu tô muito feliz com o estado dela, então é o momento perfeito pra devolvê-los à natureza. Ai, que alegria.